Hello! Hoje eu estou aqui para falar de um livro que me tirou o Noites de Sono e que eu soube que tirou o Noites de Sono também da galera do grupo Editorial Record e o livro do qual eu estou falando é A Paciente Silenciosa Bom, minha gente, hoje eu estou aqui então para falar sobre A Paciente Silenciosa, né? Esse livro está sendo lançado agora, no final de abril, pela Editora Record e ele foi escrito pelo Alex Micaelides Eu não sei se é assim que se fala, mas eu espero que sim Minha gente, esse livro é algo surreal Bom, primeiro eu vou contar para vocês o resumo da história que é a seguinte Deixa eu por aqui atrás, como sempre, né? A história começa com alguém contando em primeira pessoa a história e o acontecimento da vida da Alicia Berenson Berenson? Enfim, estamos no Brasil, posso falar como eu quiser Estou brincando Uma mulher que foi encontrada pela polícia, toda sangrando ali E o marido dela com cinco tiros na cabeça, uma espingarda no chão E somente as impressões digitais dela na tal espingarda Ela tinha ali marcas que dava para ver que ela tentou se matar e tal Depois disso, o marido dela estava amarrado numa cadeira, com a cabeça caída e com esses tiros E ela estava em estado de choque Por quê? Que chama a paciente silenciosa Porque ela não fala mais depois desse acontecimento Então, ela vai a julgamento, mas como ela não fala, eles conseguem, né? A defesa dela justificar que ela tem algum problema Ela é pintora E depois desse acontecimento, ela faz um quadro Que é baseado em Alceste E parece ali que ela se autodenomina Alceste também A gente vai entendendo tudo isso O que o quadro representa O que a história grega de Alceste representa O que é durante o livro Claro, vocês vão entender E a gente sabe também logo no comecinho que quem está contando essa história Quem conta sobre ela e quem quer ajudar a Alícia É um psicoterapeuta chamado Telfaber O Telfaber, desde o momento em que ele soube da história da Alícia pela televisão Ele falou Só eu posso salvar essa mulher Então ele fica esperando ali um tempo Um tempão pra poder conseguir chegar até ela Através de uma vaga que abre no lugar em que ela está internada E ele acha que ele pode salvá-la E aí ele começa a tentar ali, né? Dar murro em ponta de faca Porque ela realmente não fala E começa a tentar ajudá-la Eu acho que é só isso que eu posso falar Eu não posso dizer mais nada Porque tudo pode estragar Mas eu garanto pra vocês que essa história Vocês vão imaginar qualquer final Mas não vão imaginar o final que ela realmente tem Então a gente vai acompanhando ali a história do Theo Tentando fazer com que a Alícia fale E no fim Tá escuro não E no fim parece que o Theo não é um psicoterapeuta Parece que ele é um investigador Porque ele começa a juntar pistas ali pra entender Ai Cacete, tô com medo hoje, gente Pra começar, pra tentar entender Ainda bem que eu tenho gato Porque gato afasta espírito É isso que eu acho, pelo menos Medo Enfim Pra tentar entender Pra reconstruir aquela cena E tentar entender o que aconteceu naquele momento Porque ele ainda tem dúvidas Será que ela matou mesmo? Não é possível Então ele fala com a vizinha Fala com todo mundo Ele começa a juntar pistas Pra reconstruir a cena do crime E chegar ao ápice Pra ver se foi a Alícia ou não Que matou o marido É claro que Como ele é psicoterapeuta E ele trata da Alícia Ele não poderia fazer isso Então ele burla ali algumas regras Pra conseguir essas informações E conseguir acesso Às pessoas que conviviam ali com a Alícia Então é um livro de suspense É um livro investigativo E é um livro de tirar o fôlego Porque a cada página Você vai descobrindo coisa ali E vai falando Cacete O que vai ser essa história? Tem alguns momentos ali que você fala Putz, tá dando uma enroladinha Podia ser mais rápido Mas Isso passa conforme as cenas vão acontecendo E quando você descobre O final Você fica Queijo caído Você fica sem acreditar Naquilo Tipo Umas páginas antes Que ele já começa a dar pistas ali Do que vai acontecer E você fala Meu Deus Não é isso Não pode ser isso Eu não tô acreditando E é E aí Quando de fato acontece Você fala Putz, agora acabou E não Tem mais uma coisinha no final ali Também Então É uma leitura que eu recomendo altamente Fiquei muito feliz Porque esse foi o meu primeiro Very important book Do grupo editorial Record Que agora eu sou parceira Yes Tô muito feliz também com isso Então Já veio ali um livro Que é um prato cheio pra mim Porque eu gosto muito desse gênero Nossa, bati a camiseta aqui Vocês sabem que eu gosto muito desse gênero Então eles ali, ó Acertaram em cheio A paciente silenciosa Muita gente achou esse nome aí Meio engraçado do livro Mas a paciente realmente não o fala Então ele tem que descobrir tudo Por outros meios E também Por meio da pintura dela Então eu acho que é isso Se vocês adquirirem o livro Deixem os comentários aqui Me falem depois que tiverem lido Se ficaram com vontade de ler E tem algum outro livro Que vocês acham que é mais ou menos Nesse esquema aí Que podem me indicar Por favor eu faço Um comentem aqui embaixo Beleza? Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você é novo por aqui E voltar mais vezes, tá? Me acompanha lá também Nas outras redes sociais No Instagram Principalmente que é lá Que eu posto as coisas Posso sorteio Posso tudo Ok? Um beijo minha gente Até a próxima E aí E aí E aí E aí